Enigma do Oriente Já de antemão quero lembrar vocês Que o Whatsapp do canal mudou Está na descrição do vídeo Quem quiser participar da promoção de 5 perguntas Ainda dá tempo, tá bom? São 5 perguntas que eu respondo através de áudio Pelo Whatsapp, ok? Opção 1, seu José Pelintra Opção 2, Pombogira Cigana Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Dona Maria Padilha Opção 4, seu Tranca Rua Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa aqui pra mesa de jogo E vamos descobrir juntinhos, pessoal Você está no canal Enigma do Oriente Opção 1, seu José Pelintra Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Lembrando que é pra você que nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa 1 e 2 é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui com seu José Pelintra Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Mentaliza, por favor E vamos descobrir juntinhos aqui agora Salve, senhor José Pelintra Mentaliza aí a pessoa, por favor Mentaliza a sua situação Mentaliza e vamos ver agora tudinho Bom, vamos lá, pessoal Essa pessoa, tá Que você já teve relacionamento A cabeça dela em relação a você está da seguinte forma É uma pessoa que quando pensa em você Ela não sabe que caminha a seguir Por quê? Porque essa pessoa tem dúvidas É uma pessoa que ela realmente não sabe o que fazer Porque nesse momento ela pode estar com alguém E isso traz uma certa dúvida a ela Porque ela gosta de você Mas pra muitos é que ela está com uma outra pessoa Essa pessoa aqui realmente está com alguém Porque ela tem que fazer uma escolha E quando ela pensa em você Fica difícil essa escolha Porque ela pensa em você com paixão ainda Não conseguiu te esquecer E isso deixa essa pessoa realmente muito mal Porque ela não sabe que caminha a seguir Porque ela pode até estar com alguém Mas ela não tem sentimentos pela pessoa Ela tem sentimentos por você E essa pessoa aqui Ela não sabe realmente Como conduzir essa situação Por quê? Porque ela não sabe se você vai querer ela de volta Se você ainda nutre alguns sentimentos Estar por ela Então na cabeça dela Tem essas dúvidas Entendeu, pessoal? Tem essas dúvidas Que são mais de uma Mas essa pessoa que acredita ainda Que você possa sim Que possa ainda ter um novo ciclo com você Ela entende que o destino pode ajudar vocês E eu posso falar pra vocês aqui o seguinte Haverá uma mudança nessa situação aí Se você quer essa pessoa Você vai ter oportunidade de falar na cara dela Se você vai querer ou não, tá? Porque hoje você está embaixo Mas amanhã você está lá em cima A roda Ela nos traz esse momento aí De uma virada, tá, gente? Eu posso falar pra você Que você vai ter sim A oportunidade de decidir Se você vai querer essa pessoa ou não É uma pessoa que tem desejo por você Como eu falei Pretende trazer uma estabilidade Mas ela precisa sim De um sinal da sua parte pra saber Se vocês vão conseguir Entrar numa harmonia E ela pensa muito nisso Muito, muito A cabeça dela está pensando demais nisso Ela quer sim ter um momento de clareza Pra poder agir em relação a você Ela quer escolher uma direção Só que ela tem medo de escolher você E não dar em nada Entendeu? E acabar a ficar sem ninguém Aí na verdade é isso Essa energia que ela emana aqui Mas eu vejo aqui Que ela ainda tem muito apego a você Mas como eu falei Ela Hoje Hoje Ela está entendendo as coisas Com outro ponto de vista Essa pessoa está modificada Só que ela não sabe realmente Como você vai conduzir essa situação E aqui ela não te esquece de jeito nenhum Ela não consegue te esquecer Desculpa Ela não consegue te esquecer Por mais que ela queira Ela não consegue Você já está Enraizado no coração dessa pessoa aí Tá? Mas, bom Veja aqui Que logo, logo Futuramente Ela vai tomar uma posição E vai arriscar, tá? Porque ela já está pensando Em fazer alguma coisa Ela já está planejando Já está na mente dela Ela já está planejando E veja que ela não vai se ficar Vai conseguir ficar segurando O que ela está planejando fazer Eu vejo ela pedindo ajuda Para alguém Ou até mesmo Para a espiritualidade Para poder ajudar vocês, tá? Aqui Está muito forte Para essa pessoa aqui Tentar sim Ainda voltar Para os seus caminhos É o que ela deseja Já na verdade Só não fez ainda Por insegurança Por não saber No que vai dar Se ela largar tudo Para poder sim Regressar para os seus caminhos Se ela vai ter sucesso Se ela vai conseguir Atingir o objetivo dela Hoje na cabeça dela É isso que Que ela sente, né? Isso que está muito forte Na mente dela E o Sr. José Pirinta Veio trazer essa mensagem Para você No dia de hoje Adapte a sua situação Uma leitura geral, né? Não tem como combinar Com todo mundo Por isso Espero que você tenha Assim a sua compreensão E tudo é fé, né pessoal? Quando você acredita As coisas acontecem Mas infelizmente Tem muita gente Que não acredita, né? As pessoas Tendem a duvidar Eu acredito Porque eu não sou Nenhum bobo, né? Salve o Sr. José Pilintra Salve a sua espiritualidade Se você quer Deixar o seu nome Para a corrente de oração Do Sr. José Pilintra Deixe nos comentários aí, tá? Me peça para o Sr. José Abençoar a sua vida Abençoar seus caminhos Quem tem fé Sabe que tudo acontece Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia O WhatsApp está na descrição Do vídeo aí, tá? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa E temos a promoção De cinco perguntinhas também Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo Resposta via gravação de áudio Salve Pombogira Cigana Vamos ver com a Pombogira Cigana aqui Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que a opção 2 também São para pessoas Que já tiveram relacionamento Com esse ser humano, tá bom? Mentaliza a Pombogira Cigana Vamos ver qual é a mensagem Que a Pombogira Cigana Vai trazer para você No dia de hoje aqui Salve Pombogira Cigana Salve sua força Salve sua luz Agradeço aos novos inscritos do canal As pessoas que estão chegando Os inscritos antigos também Gratidão, pessoal Gratidão por você ter se inscrito No nosso canal Por você acreditar no nosso trabalho Salve Pombogira Cigana Vamos ver como anda A cabeça dessa pessoa Hoje em relação a você Mentaliza a pessoa Por favor Canal Enigma do Oriente Pessoal que escolheu a opção Número 2 Pombogira Cigana Como anda a cabeça dessa pessoa Em relação a você Quando ela pensa em você Como ela pensa Pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando ela pensa em você Ela pensa pelo menos Em ter uma amizade com você Por quê? Porque essa pessoa entende Que através de dada amizade Ela pode te dar carinho E atenção E ir renovando Equilibrando as coisas devagarinho Porque Não adianta Vocês têm um relacionamento carno Que você não vai conseguir Tirar essa pessoa da sua vida De uma vez por todas E muito menos ela vai conseguir Eu vejo que essa pessoa O que ela sente por você Gente, não diminui Apenas cresce Eu vejo aqui Essa pessoa pensando demais em você E essa pessoa te acha Te vê como uma pessoa especial Essa pessoa te admira Mesmo estando Separada Ou separado de você Vejo que ainda existe Uma paixão Essa pessoa busca o equilíbrio Para poder Não ficar doida Nem maluco Porque se Dependesse dela Já estaria com você de novo Essa pessoa vai se permitir Aí Uma segunda oportunidade Com você Vai iniciar Através de uma amizade Colorida Essa pessoa aqui Gente Ela pode sim Estar com alguém Tá Ela tem que se Ela tem que abrir mão De uma pessoa Para poder estar com você Novamente E isso será feito Mas é uma pessoa Que ela age com muita cautela Ela não age assim Sem pensar Essa pessoa aqui Espera ter notícias suas Porque tem muito apego A você Ela lembra Eu tenho recordações Felizes de vocês juntos E logo haverá Uma reconciliação Só que essa pessoa É uma tartaruga Ela não consegue Fazer nada Correndo na vida dela Haverá um recomeço Entre vocês sim Haverá um momento De colheitas Eu vejo aqui Essa pessoa se dedicando A isso Colocando os planos Em práticas Colocando os planos Em prática É uma pessoa Que ela vai agir Com mais equilíbrio Na verdade Aqui tem uma energia Também da pessoa Esperar a poeira baixada Como se ela tivesse Cometido algum tipo De erro com você Ou fez uma escolha errada Ela vai equilibrar Ela quer equilibrar Essa situação Ela quer agir Com honestidade Por isso que ela está esperando O tempo passar Para ver o que acontece E para ver o que ela Sente por você Só que à medida Que o tempo passa Ela vai tendo certeza Que ela quer você Que você mexe Com o coração dela Você é a pessoa Que domina Esse coraçãozinho Essa pessoa Não fica bem longe de você Ela pensa muito em você Por isso que você também Não consegue se desligar Dessa energia da pessoa Porque Querendo ou não Ela está sempre Vibrando os pensamentos Dela em você São pensamentos fortes São pensamentos Que trazem Uma total sintonia Para vocês ficarem Conectados Então quer dizer Você não consegue Se desligar dela E ela também Não consegue se desligar de você Chega a ser um pouco Engraçado Tanta conexão E vocês não estão juntos Mas é por pouco tempo É por pouco tempo Porque essa pessoa Ela já pretende agir sim Até porque Existe paixão Existe desejo Existe todo um sentimento Aqui é muito forte O sentimento Dessa pessoa Por você E você tem tudo Para vivenciar Momentos agradáveis Com essa pessoa Aqui Então Pombogira Cigana Mandou te dizer isso Trouxe essa energia Para você Para você que já teve Alguma coisa com essa pessoa Só não aconteceu nada Nessa situação aqui Ainda que a Pombogira Cigana Fala que você duvida Muito das coisas E ela fala Que quanto mais você duvidar Mais demorado fica Se você acreditar Na sua força No seu potencial E na sua espiritualidade Você consegue Fazer tudo acontecer Tá bom? Viva a Pombogira Cigana Coloque o seu nome aí Para a corrente de oração Da Pombogira Cigana Coloque o nome das pessoas Que você gosta Das pessoas que você tem afinidade Coloque seus objetivos também Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E lembrando Se quiser participar Da promoção de 5 perguntas O WhatsApp está Na descrição do vídeo São 5 perguntas Com resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 3 É da poderosa Maravilhosa A linda Dona Maria Padilha Mentaliza Dona Maria Padilha Tá pessoal? Peça a Maria Padilha Tudo que você quer Com fé Que a Maria Padilha Te dá Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque o que você deseja Chega até você Peça com fé Que a Maria Padilha Traga Traz Vamos ver aqui Através da energia Da Dona Maria Padilha Como está a cabeça Da pessoa que você gosta Lembrando que a opção 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Com esse ser humano É uma amizade nova Uma amizade antiga Viva a Dona Maria Padilha Mentaliza a Dona Maria Padilha Vamos ver com a Dona Maria Padilha Como está a mente Dessa pessoa Que você gosta Traz a energia Dessa pessoa Para cá Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Então pessoal Para você que escolheu A opção 3 Da Dona Maria Padilha Como está a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Bom Em primeiro lugar Essa pessoa Na mente dela Essa pessoa entende Que vale a pena Lutar por você Esse é um ponto A pessoa vai lutar por você A pessoa entende Que vale a pena Lutar por você Ela vai ouvir A voz da intuição dela Ela vai pensar Com calma E com clareza Para poder agir Porque tem muita paixão Por você E vai deixar Essa paixão florescer Essa pessoa Vai se envolver Com você sim Ela vai aproveitar A oportunidade Ela sabe Ela sabe Da sua capacidade Sabe da capacidade Dela E ela vai sim Entrar numa harmonia Com você Vai ter algum tipo De convite aí Onde vocês vão sair E vão sim Ter uma conexão Maior Vocês vão sim Ter momentos aí Porque essa pessoa Te vê como uma pessoa Radiante Ela não quer Se envolver com você Já está envolvida Com você Porque você É irresistível Essa energia Que você passa Para essa pessoa Essa pessoa aqui Ela está vibrando Na mente dela Uma conquista máxima Significa o que? Um desejo De trazer estabilidade Para vocês Um desejo De trazer uma mensagem Positiva Uma harmonia Para vocês Para que vocês Possam viver Bons momentos Essa pessoa aqui Entende que você É um grande amor Que pode sim Permanecer na vida dela Você mexe Com a imaginação Dessa pessoa Tem muito sentimento Aqui já Só que essa pessoa Não revela Ela pode ser mais velha Que você na idade Ou até mentalmente Se não for na idade Mas ela é uma pessoa Com muita sabedoria E ela vai agir Para ter essa estabilidade Com você Gente Essa pessoa aqui Ela vai buscar Um equilíbrio Para poder ter Esse relacionamento Com você Essa pessoa aqui Essa amizade colorida Vai passar Para um outro grau Para muitos Essa pessoa Vai ter que fazer Uma escolha Entre você E uma pessoa Entre você E uma outra situação Mas ela vai fazer Essa escolha Por você Que a carta 10 de copas Fala Felicidade no amor Gente Final feliz no amor Fala que você Vai viver Um amor Com plenitude Você vai sim Viver uma relação Com essa pessoa Que você tanto pensou E trouxe Para a mesa de jogo Essa pessoa E você Vocês vão ter Um relacionamento Vocês vão ter Uma vida amorosa Muita sorte Para que esse relacionamento Aconteça Não é ilusão Você vai ter que tomar Decisões fortes Aqui fala Para você ter Coragem Determinação Para você Vivenciar Tudo aquilo Que é seu Por merecimento Tudo aquilo Que você Sempre quis viver O momento É esse Então Essa pessoa Ela está vindo Na sua vida Dona Maria Padilha Fala que ela Vem realmente Para fazer Uma mudança Forte Então se você Acredita no que A Dona Maria Padilha Acabou de falar Para você Coloque nos comentários As rosas Para que a Dona Maria Padilha Fique feliz com você E concretize Tudo que é seu Por merecimento Quem acredita E ama A Dona Maria Padilha Coloque nos comentários Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na descrição do vídeo Traga a sua energia Para cá Traga a energia Da pessoa Que você gosta Muito obrigado A todas as pessoas Que estão curtindo o vídeo Todos os países Todos os estados Todas as cidades Todos os bairros Vocês são únicos Gratidão total Para quem está Compartilhando os vídeos Vamos agora Na opção número quatro Do senhor Tranca Rua Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Mentaliza a pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Gente Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz aqui A energia dela Vamos ver Salve o senhor Tranca Rua Que o senhor Tranca Rua Abre os caminhos De todos vocês Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque os seus pedidos Coloque Tudo que Aquilo que você Quer que chegue Até você Tudo aquilo Que você Quer que chegue Até você Coloque aqui Agora Para que o seu Tranca Rua Traga para você Coloque nos comentários Como está a cabeça Dessa pessoa Hoje Em relação a você Mentaliza Esse ser humano Por favor Lembrando Que são Para pessoas Que nunca tiveram Nada Com esse ser humano Aqui Canal Enigma do Oriente Então pessoal Presta atenção O senhor Tranca Rua Trouxe aqui Para você O seguinte Como está a cabeça Da pessoa Que você Trouxe Para cá Presta atenção O senhor Tranca Rua Fala para você Que essa pessoa Vai tomar Algum tipo De atitude Em relação A você Aqui Vai ter O início De alguma Coisa Se você Quer o início De relacionamento Com essa pessoa Você vai ter Porque o As de espadas Fala de que Fala simplesmente Que você Vai ter Uma vitória Um triunfo Com essa pessoa Após uma Conversa franca Você terá Uma conversa Com essa pessoa Onde vai trazer Uma vitória Para você Eu vejo aqui Na carta Rainha de Paus Muita paixão No ar Gente Alegria Paixão Momentos sexuais Entre você E essa pessoa Aqui Essa pessoa Está no seu caminho Para te completar E assim Será feito Vejo Estabilidade De segurança Para vocês Vivenciarem Um relacionamento Aqui Existe Uma estrutura Total Para você Se relacionar Com essa pessoa Essa pessoa Ela já está Querendo saber Tudo de você Ela já está Te observando Para saber Se deve se envolver Com você Ou não Ela quer Você não cede A cabeça dela Duas cartas De apego Uma do lado Da outra Essa pessoa Essa pessoa Já sente Ciúme De você Sente Desejo Sente Tesão Se vocês Não estão Juntos Ainda É por pouco Tempo Vai destravar Essa situação E vocês Vão vivenciar Um relacionamento Rápido Porque essa pessoa Aqui Ela quer Você Na vida Dela Tá bom Essa pessoa Aqui Ela estava Estagnada Não queria Nada com Ninguém Mas você Chegou Para mudar Essa energia Essa pessoa Gostou Muito Da sua Atitude Da sua Ajuda Do seu Carinho Da sua Atenção Então Essa pessoa Que você Trouxe Aqui Para a mesa De jogo Você E ela Vão Viver Um relacionamento Existe Muito Apego Existe Uma energia Que essa Pessoa Tem muito Desejo Sexual Por você E aqui Vocês vão Venciar Uma relação E não Demora Há muito Desejo Seu Tranca Rua Destravando Esse caminho Para você A partir De agora Então Coloque Nos comentários Tudo Que você Acha Que o Seu Tranca Rua Merece Coloque O seu Nome Compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal Esse é Um canal De axé Que traz Muita Sorte Para muita Gente Basta Ler Os Comentários Que você Vai Ver Que Muita Coisa Já Aconteceu Para Muitos Inscritos Do canal Aqui Porque Apenas Estão Aprendendo Ser Uma Pessoa Com Mais Fé Ser Uma Pessoa Positiva Gratidão A todos Vocês Um Beijo No Coração Fui Enigma Do Oriente